Caralho, bicho! Me deu uma brisa... Ai! Caralho, bicho! Me deu uma unhada... Me deu uma unhada, rapaz, bicho! Sem vergonha! Por isso que os caras... Não, pô! Aí é meu dedo! Que a carne aqui, pô! Por isso que os caras usam uma luva, rapaz! A gente tenta pegar o dedo da gente! Ei! De chatoa! O dedo não! Aí! Tu é sem vergonha! Porra! Aí! O que ela tá fazendo com meu dedo, cara? Caramba! Ei! Ah, não! Não! Aí é dedo! Aí é dedo! Aí é dedo! Aí é dedo, porra! Aí é dedo! Aí é dedo! Mano, tá tranquilo! Só foi só uma beliscada! E aí é isso aí! É uma beliscada! Caralho! Caralho! É aí! Ela deu uma voadora na minha mão, agora eu estou para a avenida. Deu uma voadora na minha mão que agarrou no meu dedo como se fosse um rato. Deu para sentir o que o bichinho passa na garra desse bicho. Cadê a lua? Cadê a dona lua? Olha lá a dona lua.